Uma iniciativa do setor privado educacional de Nova Friburgo pode ajudar a diminuir o índice de analfabetismo adulto aqui no município. O Brasil hoje é o oitavo país do mundo com mais analfabetos. 27% da população brasileira não sabem ler e escrever, o que representa cerca de 13 milhões de pessoas no país. Em Nova Friburgo, o número de analfabetos chega a 7 mil pessoas e diante dessa situação, uma instituição privada de ensino aqui de Nova Friburgo abriu uma turma para a alfabetização de adultos gratuitamente. Na prática, no entanto, a gente sabe que é um número maior ainda, tendo em vista o fato de que muitas pessoas apenas sabem escrever o próprio nome, fazer sua assinatura. Outras só conseguem ler, por exemplo, o letreiro do ônibus ou alguma placa de mais fácil identificação. Então, em razão dessa situação que nós consideramos absurda, lamentável, o educandário Miozotti se comprometeu e se disponibilizou a abrir uma turma para a alfabetização de adultos agora no ano de 2017. Ele destaca ainda que a forma de ensino para adultos será diferenciada da usada tradicionalmente nas escolas para a educação infantil. É uma metodologia diferenciada porque não se trata de crianças e os professores, a professora que é responsável pela turma, a professora Eliane Corga, ela certamente abordará as questões e fará uma aproximação com esses alunos de modo diferenciado. De acordo com Ricardo, o método de ensino para adultos no Brasil é muito apreciado em outros países, por seguir o modelo do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire. O modelo de Paulo Freire consiste na valorização da cultura do aluno. Basicamente, o método propõe a identificação e catalogação das palavras-chave do vocabulário dos estudantes, que devem sugerir situações de vida comuns e significativas para os integrantes da comunidade em que se atua. Ler e escrever não apenas a palavra, o texto, mas ler e interpretar também o mundo, os seus valores, inclusive com um posicionamento crítico em relação às situações de dificuldade que a gente passa. A primeira turma já está com vagas preenchidas, mas a expectativa é de que uma segunda seja aberta em breve. Inicialmente, nós abrimos 25 vagas. Essas vagas já estão preenchidas e nós estamos estudando, inclusive, a possibilidade de abertura de uma segunda turma, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, ou logo depois que essa primeira turma tiver encerrado suas atividades. As aulas acontecerão no turno da noite, a partir das 18h30. Funcionarão aqui no Educandário Miozotes, no Paissandu, Alameda Eduardo Guinle 265. A literatura, os materiais de apoio, que serão textos fotocopiados, como também livros. Todo esse material será fornecido pela escola e os alunos que participarão do projeto não terão custo também com o material.